E seguindo nesse assunto, a promotoria da justiça de Itapeva, interior de São Paulo, quer que os pais de um adolescente de 13 anos paguem R$ 50 mil a título de indenização por dano moral coletivo. A menina publicou um vídeo na internet insinuando um ataque à escola, que seria realizado em 20 de abril. Segundo o Ministério Público de São Paulo, no material postado lá no TikTok, a jovem aparece guardando diversas facas na mochila, com uma legenda que indica a data escolhida para o suposto ato, que ela estava próxima. Para o promotor Fabrício Pereira de Oliveira, ele disse, abre aspas, ainda que o ato seja uma ação impensada de um adolescente, o livre acesso ao aparelho de celular e a simples possibilidade de seu uso indiscriminado, sem qualquer supervisão ou orientação de um adulto, apenas reforça a responsabilidade civil dos genitores pela conduta da filha. fecha aspas. Oliveira destaca ainda o fato do vídeo ter sido publicado num momento marcado por ameaças e ataques envolvendo a comunidade escolar em Itapeva, contribuindo para o aumento da situação de pânico coletivo lá na cidade.